Meu coração te amo, oh Deus, te amo, oh Deus Mas sempre vou te adorar, mas sempre vou te exaltar Oh Deus, não há para mim Dizer pra mim que é o meu prazer O Senhor que grandes coisas tem e fará para mim Quero te amar, Senhor Fora o meu Deus que me amou Oh, 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 oh Como um bem perdooso, meu coração te ama, Deus Como um bem perdooso, meu coração te ama, Deus Como um bem perdooso, meu coração te ama, Deus Como um bem perdooso, meu coração te ama, Deus Para sempre vou te adorar Para sempre vou te exaltar Outro Deus não há para mim Que sempre ganhou meu prazer O Senhor que grandes coisas tem e fará Para mim Quero te amar, Senhor Quero te amar, Senhor